O que dizia o jogador Bruno Viana, que está para fechar com o Flamengo? Para falar a verdade, não conheço o futebol dele, mas temos que ser como o César Martins aqui. João, eu também não conheço esse jogador, se eu disser alguma coisa sobre ele, é só por números, estatísticas, lances e o que eu já fiz, que é conversar com alguns colegas da imprensa portuguesa. Falaram bem dele, falaram que ele é um jogador que evoluiu e que vinha jogando bem, tem um temperamento forte, parece ter um desentendimento com o técnico, por isso ele vai ser emprestado. É caro, ele vem com passe fixado em cerca de 7 milhões e meio de euros. Vamos ver como ele vai sair no Flamengo.